Oi gente, tudo bem? Meu nome é Amanda, pra quem ainda não me conhece e chegou meio perdido aqui no canal Hoje eu vou dar dica pra vocês de como comprar no site Amazon aqui dos Estados Unidos Se você mora no Brasil, não tem problema, no final do vídeo eu vou explicar como que você faz pra receber aí no Brasil Mas agora eu vou dar várias dicas de como você fazer uma compra segura no Amazon Porque como vocês sabem, qualquer pessoa pode vender no Amazon Então às vezes a gente pode ter problema de comprar algum produto que é falsificado Algum produto que não é de boa qualidade, ou que tá usado, ou que tá quebrado Enfim, vou te dar algumas dicas agora de como não cair em nenhum golpe e não perder seu dinheiro Essa coisinha aqui, por exemplo, eu comprei no Amazon achando que era uma raposa Mas aí veio um cachorro Mentira, mentira, tudo mentira, tudo mentira É tudo mentira, eu vou ser uma raposa assim, tá bom? Eu não te comprei no Amazon, você nasceu de mim, você é meu filho Eu vou colocar vocês aqui bem pertinho de mim Pra vocês conseguirem enxergar a tela do computador e conseguir ver o que eu vou explicar pra vocês Das várias dicas que eu tenho, a primeira é Quando você for comprar algum produto de alguma categoria Por exemplo, produto para crianças O Amazon, ele tem aqui os departamentos Então você escolhe o departamento que você deseja comprar Tem eletrônicos, tem coisas para beleza e saúde Mas eu vou aqui em Baby Se você quiser comprar produtos para crianças Você vem aqui e aqui ele vai te dar várias opções de produtos Aqui são os que estão em alta Aqui são os best sellers Aqui são os mais vendidos Ele vai te dar uma lista dos produtos mais vendidos Do número 1 até uma infinidade Aqui tem 50 Ele vai até o número 100 Então os 100 produtos mais vendidos para crianças vão estar nessa lista E aí eu separei alguns aqui pra mostrar uma outra coisa muito importante Como você sabe que esse produto que você escolheu é de boa qualidade? Primeiro que se ele tá sendo bem vendido É porque provavelmente ele é bom Então vamos entrar aqui no número 93 Que é esse elefantezinho Ele tá em promoção, ele era 40 dólares, tá por 35,12 Ele tem a opção de Prime Que é aquela opção pra quem assina o Amazon Prime Pra receber mais rápido, não pagar pelo frete Receber em até dois dias Enfim, temos algumas vantagens de ser Prime Esse aplicativozinho aqui chama Honey E ele te mostra, ele te dá cupons de desconto Depois eu vou fazer um vídeo sobre ele Porque ele é super legal Ele vale não só pro Amazon Mas pra quase todos os sites E ele te dá cupons Você consegue economizar dinheiro Mas o mais importante aqui Primeiro é que esse produto tá como bestseller Segundo, avaliações Ele tem 4.8 de 5 estrelas Significa que pessoas compraram A gente tem 1783 reviews de clientes E as pessoas gostaram Então se a gente vem aqui Eu cliquei e foi no review Eu vim aqui em cima Cliquei aqui no review E ele me mostra Desse lado direito aqui A gente tem as imagens de clientes E desse lado a gente tem os reviews Que são as avaliações Ó, 5 estrelas, 5 estrelas 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas Então é um produto que pessoas compraram E pessoas aprovaram Se a gente clicar aqui Nós vamos ver várias fotos Ó, do bebezinho com o elefante Tira uma foto do produto Tira uma foto da caixa De como veio o embalado Então aqui são fotos de clientes reais É muito importante a gente prestar atenção nisso Porque é aqui que a gente vai saber Se o produto é bom ou não Que a gente vai saber como é o produto De verdade E não a foto comercial que eles postam Então é muito importante prestar atenção Nas avaliações Aqui eu peguei um produto Que teve uma avaliação muito boa De 4,8 em 5 Na verdade eu acho que essa é a maior pontuação Que eu já vi no Amazon Então realmente é um produto muito bom Vamos pegar um segundo exemplo Que é esse Newborn Esse kit de Newborn, né? Da Mustela A gente vem aqui nas avaliações Tem 4,4 de 5 É uma avaliação muito boa E um outro fator importante É que esse produto tem o selo De Amazon Choice Significa que a Amazon confia nesse produto A Amazon recomenda esse produto Então significa que é um produto bom É um produto de qualidade Que a gente pode confiar Ainda assim É importante a gente vir aqui Nos reviews Porque pode ser que alguém não tenha gostado Pode, enfim, acontecer alguma coisa E aí a gente tem essa foto aqui A pessoa deu 5 estrelas É um bebê que tava com a pele bem irritada E aparentemente depois de usar o produto A pele melhorou Então a gente tem aqui as duas fotos Pra poder comparar Tá dizendo Baby Acne Miracle Tá dizendo que é um milagre O produto realmente é muito bom Funcionou E aqui é a foto de antes Aqui é a foto de depois Aqui a gente aprendeu o quê? A olhar a avaliação Ler os comentários Ver as fotos E se tiver esse símbolo aqui Do Amazon's Choice É porque é um produto que a Amazon confia E a Amazon recomenda Um outro fator importante também É que quando tem esse símbolo Significa que essa loja Que tá vendendo esse produto Tem a pronta entrega Então o frete vai ser mais rápido Um outro exemplo que eu tenho aqui É esse aquecedor de mamadeira Ele tem aqui o símbolo de Best Sellers Ele tá nessa lista aqui Dos mais vendidos Provavelmente na primeira página Onde ele está Bem aqui Ele é o número 18 Dos mais vendidos Entre os 100 Na categoria de Babies E mais uma vez Ele tem 3.9 Em 5 estrelas Tem 958 reviews E aqui você pode ver As imagens dele funcionando Vai ter com certeza Alguma imagem aqui De algum que veio estragado Alguma coisa assim Sempre acontece Esse aqui por exemplo Não deu muito certo Derreteu o fundo Coisas que acontecem Qualquer produto Pode dar algum tipo de problema Mas no geral A gente vê que É um produto bem avaliado Um produto que as pessoas Gostam e aprovam Então Ele foi bem avaliado Aqui em cima Um outro exemplo agora Eu vou pra maquiagem Maquiagem é uma coisa Bem complicada Porque a gente tem Que ter certeza Que esse produto É original Como a gente tem Certeza disso Primeiro pelos reviews Esse aqui tem 2.4 de 5 É menos da metade Não é um bom review A gente vem aqui Começa a ver as imagens E as pessoas Estão falando que é fake Fake Não é original E aí a pessoa Marcou aqui ainda Falando que o original As cerdas do pincel É branca e preta E nesse aqui A cerda é marrom Além disso O nome aqui Dessa O nome dessa cor De sombra Não é igual A paleta original Então a gente vê Várias pessoas Aqui ó Essa aqui é o original Entendeu Essa pessoa falou Que veio tudo quebrado Não foi bem embalado Tem vários Vários clientes Reclamando Desse produto O que a gente aprende Com isso? Que a gente não deve Comprar esse produto E aí a gente vem Aqui em cima E a gente vê Quem é o vendedor Essa é uma informação Muito importante Aqui você consegue ver Quem é a loja Que tá vendendo Esse produto E tá dizendo Que é Anastasia Sendo que essa paleta É da Anastasia Porém Qual é o nome Completo Dessa marca Não é Anastasia É Anastasia Beverly Hills Então se a gente Clicar aqui Nessa loja A gente vai ver Que tem alguns produtos Mas que dá pra ver Claramente Que não é A marca A própria marca Que tá vendendo isso É uma pessoa Que tá vendendo Esses produtos E que a chance De ser falsificada É muito grande Se a gente vem Nesse outro exemplo Aqui Que também é um produto Da Anastasia E a gente vem aqui Na loja A loja Tá escrito Anastasia Beverly Hills Clica na loja E olha a diferença Essa aqui é a página Da loja oficial Da Anastasia Então você consegue Ver vários produtos Você vê que É diferente Essa página Dessa Essa aqui não tem nada Só tem uns produtos Essa aqui é uma página Bem elaborada Pela marca Então você tem que Prestar atenção nisso Aqui você escolhe Os produtos Que você quer Paletas E aí você vem aqui E vê as opções De paletas Que eles têm Com uma pontuação Melhor Às vezes o produto Pode ser original E ainda assim As pessoas não gostarem Porque a pigmentação Não é boa Alguma coisa assim Mas Pelo menos você tem certeza Que você tá comprando Um produto original Ou seja Além de prestar atenção Na avaliação Dos produtos Que as pessoas Compraram Você tem que prestar atenção Na loja Que está vendendo Se você vê que a avaliação Não é boa Que tem gente falando Que é fake Vem na loja E confira Se realmente É a loja original Que tá vendendo Então esse daqui É um exemplo De De produto Que você pode encontrar Tanto original Quanto falsificado Que tem outros produtos Também Esse aqui também É da Anastasia Beverly Hills A gente tem aqui O selo de Amazon's Choice Porque É um produto confiável A gente tem Uma avaliação De 4.6 em 5 E a gente tem Várias Fotos Pra gente poder Comparar Pra gente poder saber Como funciona E saber Qual é a opinião Dos clientes Além disso Se vocês quiserem Comprar Alguns dos produtos Eu tenho Uma página Aqui no Amazon Eu vou deixar O link Pra vocês Que eu coloco Algumas Eu tenho Algumas pastas Então Pasta de maquiagem Eu ainda tô montando Porque Eu nunca coloco Um produto Que não tem Boa avaliação Então eu tenho Alguns produtos Que eu inclusive Comprei Tem aqui O mouse Que eu estou usando Que foi esse mouse Aqui Eu sempre compro Avalio Eu posto foto Esse mousepad Também Tá bem aqui Na minha mesa Que é esse mousepad Aqui grandão Essa calculadora Que tá aqui Também comprei Essa calculadora Aqui Então eu sempre Indico produtos Que eu sei Que são de qualidade Esses outros produtos Sempre vejo Avaliação De quem já comprou Então aqui Por exemplo Esse organizador Aqui de pastas Cadernos E etc Tem uma pontuação De 4.5 Em 5 Então se você quiser Comprar algum dos produtos De Que tem aqui Na lista Coisas para unha Esmalte em gel Maquininha de gel Que eu também comprei Que é essa maquininha aqui Você liga na tomada Passa o esmalte de gel Coloca aqui Funciona super bem Então eu coloquei Aqui nessa pasta Alguns produtos Que eu sei Que vocês gostam Vocês procuram Então eu achei mais fácil Montar pastas E listas Para vocês Aqui também tem Algumas Perucas Eu fiz um vídeo Sobre Essa aqui Em específico Que eu comprei Aprovei Então Fiz aqui Uma lista Com várias Que são muito bonitas Então se você quiser comprar Eu vou deixar o link Aqui embaixo Para vocês acessarem Aí você vai me dizer Ótimo Amanda Já aprendi A comprar no Amazon Já sei quais produtos Eu devo escolher Quais não devo escolher Quais são as informações Que eu preciso ver Para ver se aquele produto Realmente é bom Avaliações Fotos Amazon's Choice Lista de Best Sellers Ok Entendido Agora como é que eu faço Para comprar No Amazon E receber aqui no Brasil Por exemplo Porque eu moro no Brasil Quero comprar esses produtos E receber aqui Ou moro em Portugal Ou moro em Enfim Qualquer outro lugar do mundo Que não seja Estados Unidos Você pode comprar E receber no Brasil Pela Chugobox Que é o meu serviço De redirecionamento De compras Então se você quiser Comprar qualquer coisa Aqui nos Estados Unidos Não só no Amazon Como em qualquer outro site Você pode comprar Eu recebo para você E te mando Onde quer que você esteja Ah Amanda Mas eu não tenho Cartão internacional Não tem como eu fazer a compra Não tem problema Você me manda os links Dos produtos que você deseja comprar Eu faço a compra para você Recebo E mando para você Aí na sua casa Ótimo Maravilhoso E como é que eu faço Para ter acesso Aos seus serviços Você pode me adicionar No WhatsApp O número vai estar Aqui na tela E também vai estar Aqui no box De informações Eu faço atendimento Pelo WhatsApp De segunda a sexta-feira Então você Me manda uma mensagem Aqui no WhatsApp Com o que você precisa Faça o orçamento E mando tudo direitinho Para você E aí você escolhe Os produtos Que você deseja comprar E receber aí Na sua casa Muito obrigada Por me assistir Não esquece de se inscrever Aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito Para você que está meio perdido De onde que eu estou morando Se eu ainda estou fazendo Tigo Box Tigo Box funciona na Flórida Se funciona aqui Eu mudei de estado Estou morando em Utah Mas o escritório Tigo Box Continua funcionando Na Flórida Então os produtos Saem de lá E se você quiser saber Como é essa minha vida Louca De mudar para lá e para cá É Flórida Nova York Utah E etc Me acompanhe aqui no canal Que eu sempre posto vídeos Mostrando um pouquinho Da minha vida Como é essa minha vida De cigana Nos Estados Unidos Um beijo para você Obrigada por assistir Deixa o seu like Se você gostou do vídeo E me chama lá no Whatsapp Para eu te ajudar Com as suas compras E aí E aí E aí